Amigos, então veja esse vídeo até o final, ele é muito legal para quem está com esse problema de umidade na parede E além de você fazer um paliativo muito bonito, você vai conseguir decorar a sua casa fazendo você mesmo, tá? Então veja o vídeo até o final, esse é o efeito madeira com argamassa, que além de você estar fazendo isso, você consegue ajudar a combater a umidade na sua casa aí A parede está estourando, fica até o final Não se esqueça que em março nós vamos começar o curso 7 de efeito madeira com os rolos e cadernos da terra no rolo, tá? Então adquira seu e se inscreva, tá bom? Esse é o lançamento, hein? Madeira rajada, vou colocar a foto aqui, ó E esse é o carvalho com nó, vou colocar a foto aqui, valeu? O que você faz é que não paga Não paga, gente? Olha como é que está bonito, tá vendo isso aí? Muito fácil de fazer e barato, tá? Que nosso Senhor te abençoe, trazendo muita paz para a sua vida Dizer para você que é possível se decorar a sua casa gastando pouco Dizer para você, para não desistir dos seus sonhos Você que vai construir, você que vai casar, você que precisa ganhar sua renda extra A gente está aqui para te ajudar e te ensinar o que a gente tem aprendido de graça Eu recebo, de graça eu compartilho, ok? Esse vídeo é muito legal, então dá essa força para a gente Compartilhe suas redes sociais Nós temos o Instagram, aqui não paga E nós temos lá um Facebook, é um grupo Que é muito importante que você entre lá Porque essa parede aqui, você vai ver aqui no vídeo, olha como é que ela estava, tá vendo? Totalmente horrível Eu tinha umidade, né? Ascendente lá embaixo E tinha umidade que era umidade batida de chuva Então, Flavinha, eu estou com umidade na parede Entra lá e posta a foto para a gente te ajudar, ok? Vamos aprender a fazer um efeito madeira com argamassa Que vai te ajudar a combater a umidade na parede Flavio, mas você está me dizendo que você vai acabar com a minha umidade? Não, isso é mentira Não tem como acabar com a sua umidade sem você gastar melhor de dinheiro A única maneira de você combater a sua umidade 100% Para nunca mais ter dor de cabeça Sinceramente, é gastando muito dinheiro Mas nós temos produto hoje no mercado, né? Que serve como paliativo E eu acho que vale a pena Esse efeito aqui, ele é feito com... Você pode fazer ele com três tipos de materiais E ele não é caro, né? Essa parede aqui tem quatro metros e meio Eu gastei um saquinho de argamassa C3, né? E gastei um sachê de um produto Que não é caro Mas eu vou te dar uma dica Então, antes que você fale Ah, não tem nada de propaganda enganosa Eu não estou fazendo comercial para ninguém Estou te falando algo que eu fiz aqui em casa e deu certo Eu usando um produto chamado Cica 1 É um plastificante Você pode comprar de qualquer marca Você pode comprar da Vendacite, da Masa e outras empresas Mas tem que ser na mesma linha da Cica 1 Então, durou aqui um ano e meio E uma parede está com uma unidade horrível, tá? Esse é o produto 1 que é barato Flávio, quanto que é o Cica 1? Aqui no Rio de Janeiro custa R$12,14 E uma argamassa C3 Eu aconselho que use ela Porque ela tem bastante aditivo Que vai ajudar na composição junto com o Cica 1, tá? E o legal é que você vai ter um efeito madeira Vou colocar algumas fotos de alguns efeitos que nós fazemos aqui E dá muito certo Flávio, qual é o produto 2? Então, o que eu acho melhor Que minha esposa fez, deu muito certo Já vai fazer dois anos, tá em perfeito estado É o Cica Top 100 Ele custa R$48 Vê os componentes dele e vê de outra marca Eu não tô falando de marca Tô te falando que nós usamos do Cica Top 100 e ficou bom Ele vem um pozinho, que eu acho que é um cimento mais forte E ele vem um líquido que parece um bianco Parece uma cola, né? Então, é a composição deles dois Pra que você tenha noção Uma caixa vem dois sachês do líquido e dois sachês do pó Ele custa R$46 Com R$46, você faz uma parede com mais de 25 metros Porque pra cada saco Vem quatro, sete, quatro Na caixa vem quatro, quatro Ó, então, minha esposa tá falando que vem quatro e quatro Então, de repente, pô, cafezinho corrente Então, esse eu já achava que era o melhor, né? Então, é melhor ainda Então, você vai misturar ele com argamassa Pra cada 10 quilos Eu boto 500 gramas, tá? Do pó e 500 ml do líquido, ok? E você faça isso É o melhor pra mim que eu fiz até hoje Tá batendo dois anos e tá em perfeito estado Misturando com argamassa C3, né? Dando esse efeito madeira, gente Ó, isso vai ficar muito top Vocês vão ver a pintura, ó Até o chão Isso é muito legal Você decora sua casa num tijolo É, é... E você decora sua casa, né? Com a parede, né? Com o mofo A gente que tem filho sabe como é que é isso, né? Respiração A casa fica feia A gente fica com vergonha de visita Eu sei o que que é isso Eu não gasto um milhão de dinheiro Mas eu faço paliativo Então, isso que eu tô te falando, né? Não tem historinha, né? Não tô vendendo nada pra vocês Eu tô te falando o que eu fiz e deu certo E realmente, é... Eu não vim aqui fazer chamariz Pra ganhar like no YouTube, né? Porque a gente já passou Graças a Deus dessa fase A gente tá muito bem E nós temos seguidores Que é uma família pra gente, né? Então, não tem essa de Ficar falando mentira pra vocês Mas, é um paliativo, né? Dura... Pra mim durou bastante Vocês viram no começo do vídeo Como tava minha parede horrível De baixo, né? E batida de chuva, tá? E, Flávio, qual é o terceiro produto? O terceiro produto eu tô fazendo hoje Mas é um produto também de muita qualidade É um impermeabilizante de parede, né? Esse é o Hipermoo Mas você pode usar de outras marcas Pega o componente dele E vê se tem na concorrente, né? Vê qual é mais barato Então, eu tô usando porque aqui Onde eu moro em Maricá Tem uma base da Sica Que vem de produto barato Então, eu acho que vale muito a pena, né? Meus pais usavam Sica Então, eu uso mesmo, tá? Mas você pode usar a Vedacista também Que falam que é muito boa Tudo é paliativo É, isso aí É, isso aí Não adianta você falar assim Cara, eu conheço de gente Que gastou milhões de dinheiro, né? Fazendo tudo de novo E não deu certo O nego falou pra mim Falar, me paguei pedreiro Não É difícil Porque o processo correto É complicado Olha, eu tenho amigo de engenheiro Eu tenho amigo meu Que é engenheiro químico A gente tem contato com algumas empresas A gente vai em fábricas Então, gente Hoje o nosso canal nos deu isso Então, a gente tem que ser sincero Pra você resolver 100% Você vai gastar um dinheiro Então, eu não tenho condição financeira De gastar isso tudo, né? Então, vem aqui compartilhar com vocês Algo que eu fiz e deu certo E vai deixar a parede linda, né? Que é um efeito madeira Pra quem você tem a noção A mesma parede que vocês viram Olha aqui, ó Tá em perfeito estado Olha ali, ó Não tem um estourado Olha lá embaixo, ó Não tem Então, eu fiz o forro, né? Com essa camada de argamassa Esse, né? Os líquidos Os aditivos Ficou perfeito, né? Ali eu usei outro tipo de produto, né? Pra fazer o efeito madeira Mas aqui, como a parede estava muito ruim Eu usei a própria argamassa, né? Porque tinha muito buraco Se eu fosse usar textura Eu ia gastar muito dinheiro, tá? Então, esses três produtos Cica 1 Com argamassa C3, né? Eu uso a garra maxi Porque é barata Aqui no Rio de Janeiro E ela é muito boa A fluidez dela é ótima E... Qual é o 2, Flávio? Que é o melhor de todos pra mim É o Cica Top 100 Que custa R$46 Minha esposa falou que vem coisa pra caramba Eu nem sabia Então, pra que você entenda, né? O Cica Top 100 é top Mistura com argamassa C3 também E o último que eu estou testando hoje, né? Que pela homogeneização, né? A gente já está acostumado com isso Eu vi que vai ficar muito top, tá? Mas é isso aqui, ó Muito bonito Veja o vídeo A gente está usando, né? Os rolos da Artesanal Rolo Onde é muito legal Pra que você aprenda a fazer esse efeito Ele é... É top porque ele vai deixar uma barreira Ali pra mim Então eu não vou cavar Até chegar na parede Então isso aqui é muito importante Que vocês usem, tá? É... Não é caro Racha com amigo Pra você que vai trabalhar Ó Madeira rajada lançamento E esse aqui, ó É o madeira... É... Carvalho com nó, tá? Então vamos lá pra aplicação O que se faz é que não paga Valeu Ó Vamos dar esse produto aqui, ó Hipermur Tá? Também é da Cica Mas ele, né? Além de ser impermeabilizante Pra tratamento de parede com umidade Tá dizendo aqui, né? Que ele também é antimofo Então é teste, tá? Então Espera, né? Dar uns 6 meses Pra eu te falar Ó Gostei Porque aqui não tem essa Pra cada É... 10 quilos Eu tô colocando 500ml, tá? Então se eu usar É... Desculpa Pra cada 10 quilos Eu tô usando 250ml, tá? Porque esse aqui é muito forte Então pra cada 10 quilos Eu uso 250ml, tá? Vou pegar o copo pra medir aqui E daqui a pouco eu volto Ó Tem um copinho, né? Esse copinho é muito legal Ele vai ser por 3 reais Ele é muito bom pra tudo Pra você fazer mistura com gesso Essas coisas aí 250ml Então você bota na água, tá? Direto, ó Tá vendo? Tem essa coletosa aqui, ó Dá pra ver, né? Show! E agora a gente vai acrescentar a argamassa Deixa eu dar uma dica Se você tiver uma desempeladeira dessa aqui Grande, a big Pô, vai ser muito rápido Se não tiver Ó Eu fiz uma caseira Tá vendo, ó Fiz uma caseira Muito legal Com a madeira atrás Parafusei, ó Ela me ajuda muito É top Tá? Não gastei em nada Mas se você não tiver condição de comprar Faça uma caseira Que vai ser rapidinho Pra te ajudar, tá? Vou misturar a argamassa aqui E a gente vai com a aplicação Galera Ó Desempeladeira caseira, gente Dá pra observar Que a massa tá bem homogênea Tá bem legal, tá? Então esse produto Ele tem uma reaçãozinha Já achei legal Agora, gente É fácil Só aplicar Já molhei a parede Tá? Tem que humedecer ela, tá bom? É rápido, gente Faça de 10 em 10 quilos Porque fica fácil De você mexer a massa, ok? Galera Galera A massa é muito boa de trabalhar O produto é muito legal Fazer mais uma pra gente finalizar aqui E acabar o vídeo, tá? Show Show Vou fazer aqui em tudo Daqui a pouco eu vou, tá? Tem que ficar uma espessura de 3 a 4 milímetros Flávio, como é que você sabe isso? Eu tenho uma desempenadeira dentada Geralmente eu passo assim Eu passo assim pra ver Pra ter uma noção A desempenadeira é 6 milímetros Então se eu inclinar ela um pouco Eu posso chegar a 4, tá? Pra esse tipo de rolo Vale a pena você fazer uma camadinha grossa Até porque é pra combater a umidade Valeu? Daqui a pouco eu volto Vamos lá então, ó Já tá quase na hora de passar o rolo Vou fazer a linha Preste atenção Você vai usar algo com a ponta boleada assim, ó Tá vendo? Não tô criando nenhum tipo de corte Flávio, por quê? Como eu disse pra vocês Como é uma parede Pra você evitar que a umidade venha Então o ideal é que você faça isso, tá? Que você só faça uma marcação Vou fazer aqui Um tamanho de 25 centímetros Que é o tamanho do rolo Só pra gente, né? Pra ser bem rápido, tá? A daquele ali, ó Daquele ali eu usei 17 centímetros, ó Tá? Então esse aqui eu vou usar 25 Só pra fazer a passagem do rolo, tá? O que é que eu faço, ó O nível de bolo é Uma régua retinha, tá? Tá vendo aqui? Top Só uma marcaçãozinha Show Vou medir aqui 25 Bonito, né? Depois que você faz a primeira linha Com o nível Aí é só ir medindo, tá? 27, 27, 27 25, 15 Não importa, tá? Vou fazendo isso tudo aqui Vamos botar aqui uma talisquinha no meio, tá? Ó Pra talisca no meio A gente tem essa bolha aqui, ó Tá? De bolha de meio Tá show de bola, neguinho Vou fazer tudo aqui Daqui a pouco eu volto Pra gente passar o... Galera, agora fácil Marcação, né? A parte boleada Não cava muito Ó Coloca o dedo Não sai Eu observei aqui Que tá até Passou um pouquinho Mas não tem problema não Que esse Carimbo é muito legal O que você tá usando aqui? Tem um detergente com glicerina Mas se você puder Você pode comprar aí Em farmácia que vende, tá? Ele é melhor Fiz as linhas Observe, ó Do tamanho do carimbo Então vai ficar bem legal, tá? Eu não posso imprensar De tal maneira Que venha encostar na parede Senão eu vou quebrar a barreira, tá? Por isso que eu faço assim, ó Tem aqui, ó Peraí Ok Burricei, ó Faço bastante mesmo, tá? Ó Molho o carimbo Essa é madeira rajada Então vamos lá, amigos Vou botar o áudio aqui Porque vai ficar melhor O que eu vou informar Tá vendo? Eu vou usar a força Da minha mão um pouquinho Por quê? Porque ela passou um pouquinho Da secagem, tá, gente? Ó Observe que eu não aperto muito Por quê? Porque senão Eu não posso encostar na parede, tá? E olha que legal Fica um detalhe muito bom E outra coisa Observe que o meu rolo Não fica sujo de argamassa, ok? Depois disso ainda Se você quiser Você pode dar uma amassada Com a desempenadeira Mas não precisa, tá bom? Vou te mostrar o outro Olha que veio perfeito, tá vendo? Ali ficou um pouquinho falhado Por que eu te falei? Tem que botar de 3 a 4 milímetros De argamassa, tá? Então você não vai ter esse problema Mas quando pintar Você vai ver que isso aí É irrelevante, né? Não tem problema Eu vou fazer agora com madeira Tranquilo Ó, esse é o carimbo com nó, tá? Mesmo processo Você vai pegar aí Vai molhar a parede Detergente com glicerina Observe que eu não peguei a parede, tá, gente? Você pode comprar glicerina também E a gente vai passar agora o carimbo Carvalho com nó Amigos Muito fácil Muito bonito Esse aí Como ele tem já o vez Um pouquinho mais fino Eu não preciso nem usar A pressão da mão Mas é bem tranquilo, tá? Esse aí eu posso passar direto Eu tenho ali como referência Isso aí Você faz um deck de piscina Você faz um piso Para não escorregar Na sua garagem Na sua varanda Olha como é que fica bonito Tá vendo? Perfeito, né? Agora Aí agora você pode Alternando as madeiras, tá? Vou fazer de novo Com madeira rajada Tá vendo, ó A massa embaixo Está um pouquinho mais fresca Eu não vou nem usar A força da mão aí, tá? Ó Só passar que sai, ó Tá vendo? Tranquilão Muito bonito Muito fácil de fazer Tá? Existem outros rolos Na artesanal, tá, gente? Entra lá no site Galerinha É isso aí, ó Só esperar secar agora Eu vou pintar Olha os detalhes disso Muito real, né? Então espero que vocês gostem A gente faz isso Para te abençoar Que eu te falei É um paliativo Que eu sei que vai me ajudar muito E daqui lá no futuro Você vai ver, né? Tem muita coisa Que a gente tem experimentado Aqui em casa Que tem dado certo A gente compartilha com vocês, tá? Então É que eu te falei Entre gastar milhões, né? De dinheiro E você gastar 50 reais Tá aqui, ó Algo maravilhoso, lindo Tamo junto, tá? Não se esqueça Que em março Começa o nosso curso De efeito madeira Dia 17 de março, tá? Então adquire o seu carimbo Aí no telefonezinho Da artesanal rolo São diversos modelos Você vai aprender a fazer em chão Aprender a fazer em parede, né? Deque de piscina Entre outras coisas Aqui se faz o que não paga Um abraço Então adquire o seu carimbo E aí